A CIDADE NO BRASIL Música Wir children imvidemment. What are you doing? Huh? G-Cook, Leisa G-Cook. Música G-Cook But as we are playing, that is good. She comes in engineering. Let's listen to me xxf That's it. Let's listen to me Eu já estou a fazer isso. Eu gostaria de fazer isso. Eu gostaria de fazer isso, M.F. Eu gostaria de deixar tudo isso. Se você quiser, eu não sei. Eu não sei. Eu estou a viver para você. Eu estava no meio ambiente. Não, Lina! Ui! Vão votar eu! Mananã aqui! Já o que você está dando não da classe anil! Tantar a lava ali! Não vou tentar como não! Vou furtelar-me tão na jaume tuvem não! Quero não votar! Me be patrão não vim ali! As bifas não dão de escandala em ali! Seledim não desses! O motor goals dan怎麼樣 de moção certo! Está tendildo bastante dinheiro! Daェ quanto colar eles se caram na jaume. Dao setempo e jaumeus! Qual a pessoa vai votar-me! E a pessoa vai votar ela fera para catche! Se esta presalha de ajeima senão, há certeza, ok. Número e mera터 das ferramentas! É inabil thyroid! A CIDADE NO BRASIL . . , . A sua vida não será necessária. Eu não vou deixar mais de novo. Eu não tenho nada de fazer agora. Você pode fazer um dia de hoje. Eu não tenho nada de fazer com a minha vida. Eu não tenho nada de fazer agora. Eu não tenho nada de fazer agora. Eu não tenho nada de fazer agora. Se não me engrossar, eu não tenho que dizer. Não, eu não tenho nada. Você não tem muita gente. Comentemente! Você não tem que fazer isso. Você não é? Eu vou fazer isso. Eu não posso. Eu não posso falar nada. Eu não posso falar nada. Eu quero falar nada. Sim, não é? Não, não é? Então Pedro, não é? Sim. Como o que ele disse? Não era? Ahn, eu não tinha que ter que falar, mas eu não era... Ahn, eu não tinha que te ver e não tinha que ter que pensar. O quê? 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 Música Música